Fala galera do canal Júnior 386, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem tá falando é o Júnior, aqui quem tá falando é o William Galera, como vocês podem estar vendo, ai, eu ouvi minha língua Como vocês podem estar vendo, nós estamos jogando Minecraft, mas é óbvio né, não vai ser outro jogo Vai ser Exploration, alguma coisa assim Tem já bloco, mas vai pegar essas madeiras que tem ali, nós vamos tentar primeiro matar essa ovelha Falando com você, tu pulou na minha frente, teu fã Eu achei uma vila Eu peguei uma carne Eu achei uma vila Eu achei uma ovelha Eu achei uma vila Eu não tô me enxerguei não, cara, eu achei uma vila Eu também enxerguei, mas deixa eu matar essas ovelhas Galera, eu só vou pedir pra vocês deixar o like no início do vídeo Se inscrever no canal E se inscrever no canal, compartilha pra todos os conhecidos que vocês tem na vida E aí, arregaça esse botão de vídeo aqui E aí, o Júnior Eita, miséria, caiu lá embaixo a minha lã Agora vem cá, ovelhinha, vem cá Vem cá, ovelhinha, vem cá Vem cá, ovelhinha, vem cá Eu achei meio estranho você falar isso Eu disse, vamos brincar na neve Não vou tapar ovelha na neve Não, eu disse, vamos brincar Eu pego as coisas e você pega Não, não, traz aqui Sai daí, você vai pegar minha madeira? Eu te dou a madeira aqui no baú Olha a beleza no que eu tenho Olha a Deus Como é que tá me batendo, cara? Não, ele me batu Aqui você tá me dando trigo Eita, eu tô quebrando uma madeira com uma maçã Quebrei até uma maçã aqui Eu tô quebrando uma maçã aqui Eu tô quebrando uma maçã aqui Eu tô quebrando uma maçã mais dura que minha mão Eu tô quebrando uma maçã mais dura que minha mão Falava em do cérebro É Sério Ei, bábio, eu tô feliz, não tem o cérebro Uh, eu não sabia não Sério que falava em do cérebro Não Não? A gente não tem certo. Enquanto que tu tá aí, eu já tô quebrando uma maceta. Tá bom. Eu só sei que eu vou pegar mais uma maceta e... Tô estranhado, tem uma maceta que tá no chão. Vem cá, vem cá. Eu tô indo. Eba! Vem uma maceta e três! Mais que tu! Ótimo, olha uma maceta. Eu tenho vinte e nove. Sério? Lá onde você conseguiu tudo isso? Eu comprei, mano. Sério? Tem um mercado. Onde é que tem um mercado? Eu sei que eu sou burro. É um mercado. Todo mundo já sabia, né? Galera, logo logo eu vou trazer um tripé. Tentar com o outro. Tentar com o outro. Tentar com o outro. Tentar com o outro. Eu disse que eu vou tentar. Não sei, eu sou muito ruim no futebol. É... Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Glória a Deus. Você tem um negócio aí, mano. Hã? Você o quê? Olha, eu não sou tão burro. Eu tô pegando pedra, meu filho. Deixa tu pegar pedra. Enquanto que você tá tentando pegar uma maceta, tô pegando pedra. Tô fazendo minha ponte. Ô, ô, vê como você consegue pegar uma maceta pra mim. Eu só tenho três, moleque. Você gosta de pegar a maceta? Não, eu só corri de atrás de aqui. Eu tô pegando a fazer minha cama. Só pra isso. Não, eu não posso não. Eu fiz uma picareta de pedra. Ganhei de polícia. Eu fiz um pedra. Eu não me enxergue. Ai, moleque. Você não sabe enxergar, não? Não. Aqui, ó. A picareta de pedra. Quantas pedra você tem? Eu? É. Uma. Eu tenho 20. Sério? Que topo. Sai daí, viado. Eu não fiz pro mal, não. Eu só falei que foi uma picareta. Não joguei, não. Foi com picareta de madeira. Nossa, cara. Granito é ruim de quem vai com picareta. Glória a Deus. Eu consigo achar pedra. E o que vocês querem? Nem eles vão achar. Eu vou aproveitar e passar a noite nesse buraco. Porque eu vou deixar. Passa a noite. Vai ter que passar a noite dentro das caixas dos aldeãos também. Eu sou bem bonito. Caramba. Eu vou deixar de uma vez. Corre de atrás da oveia. O que você acha que eu tô fazendo? Não sei, né? Você não chega a puta debaixo da terra. O que você acha que eu tô fazendo? Você não chega a puta debaixo da terra. Debaixo da terra. Eu acho que é uma oveia. Você não achou. Bom, eu achei duas oveias. Cara, eu não consigo entender como é que a gente tem arça. A nossa casa inteira tá tudo fechada. Tipo na vida real. Eu não sei. Eu não tenho passagem de ar dentro da casa. Se toda a casa estiver fechada. Eu acho que a casa concentra um pouco de ar. Eu tô amantecendo, né? Eu tô amantecendo, né? Eu tô amantecendo. Pode ser que esteja. Eu tô amantecendo sim, meu. Eu tô amantecendo. Eu tô amantecendo aqui. Tá com uma colocação do poço. Sério? Eu não tô amante Sauce. Não tá Всё. Não dá pra cristal, não você vai quebrar lá. Por isso que eu tô demorando tanto. cara que não precisa muito aqui, eu não tenho nada que eu tô ferrado, mas vou dormir Boa noite. Boa noite. Mas mata eles. Sai agora. Você tem cama? Dorme aí. Já estou dormindo. Eu não tenho cama. Monta uma. Se não for de atalho, veia. Mas eu só peguei uma. Ai, meu Deus do céu. Estou brincando. Estou brincando. Então dorme para nós acordar logo. Galera, nós conseguimos fazer. Passar nosso primeiro dia. Vivo no Minecraft. Isso é uma... Isso como é que é que se diz? É tipo assim... Um obstáculo concluído. Acho que é assim que fala. Estou quebrando minha casa para conseguir fazer uma cama. Para poder vir. Não. Está legal isso aqui, a mãe. Está quase uma cama da armada. Isso eu não queria ficar. Cara, você tem que ir dormir logo, cara. Está dormindo. Aí, ó. Em 3... 2... 1... 0... A minha conta de deu certo, moleque. Levantou. Quebra mais rápido do que você fez. Quebra mais rápido do que você fez. Quebra mais rápido do que você fez. Quebra mais? Aí eu entrei na casa do ferreiro. Quer tomar um soco de laranja? Ele tá fazendo ali, ó. Tem quicas por aí? Aqui parece ter uma cruz no chão, mas só que falta um pedaço. Galera, vai dar um temporal onde eu moro. Sério? O que é XP1? Mentira, eu acho que eu sei. Daí na minha casa tem gente morando. Ah, eu mato. Aqui tem um buraco que eu acabei. Ajuda a minerar em mim. Vai lá então, eu pego o material pra fazer a casa. Tu vai ter tarde de comida, fita? Seria bom pra você agachar carvão, cara. Ela tinha que dar galinha, né? A galinha vai dar galinha agora. Sim, vai dar galinha? Aquela galinha que não é fome, não dá não? Por que tu ajuda assim? Não tem nada errado. Como eu queria achar uma rabinha? É isso daí, cara. Tem um buraco engano. E dentro do buraco é... É cheio de amante. Eu ainda não fiz um pack. Carne de ovelha serve, né? Eu fiz sim um pack. Estou quase fazendo dois. Estou quase fazendo dois perto. O que? Estou na orelha do buraco. Eu achei que... Não estou enxergando nada. Porque se eu não estou enxergando nada, vocês enxergaram eu não lembro. E olha que meu brilho está todo alto, galera. Vou até lá. Está todo alto mesmo. Está caro, galera. O que é que eu tinha mais ferro? Puxa, pensei que eu tinha achado caro, né? O que é que eu tinha mais ferro? É que poderia ter mais... Olha que��ou. Não sei hoje é que fal工ite de de frente. Não sei, cara. Eu vim. Vou unfairar. Jesus Cristo, vai dar um temporal aqui, galera Eu já tive que sair correndo Pra recolher a rua Eu acho que eu vou subir agora Acho que já tem um monte de coisa pra fazer na casa Vou pedir pra ele me ajudar Sai daí, meu Sai daí, vai estourar aí, lindo Sai daí, sai daí Eu vou puxar ele pra cá Leve ele pra casa Socorro, socorro Vai, ele estourou pegando terra Não, nós temos que trazer ele pra cá Pra estourar uma casa pra nós De nada, eu achei mesmo Olha, então tem um dobro com o dedo E um dobro com o dedo Uau, eu gostaria E aí, se não tivesse quebrado aqui É isso, se não tivesse quebrado aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, não faz remontar, caralho. Tá, mas é onde? Tá muito bom. Calma aí, não tem um clipper aí. Cuidado, tem um clipper aí, né? Deixa ele explodir ali, caralho. Dá raiva, né? Tem que achar um lugar pra, tipo, minerar. Vamos pro meio da floresta, mas sempre encontra alguma coisa lá. Como bichos e outras coisas. Tipo, não esses bichos que eu tô falando. Não é uma boa ideia, vamos, vamos. Onde é que você tá? Tá em cima de você. Olha aqui, tá um buraco me falando rápido. Agora, vamos, vamos. Calma aí, que não cai ainda. Tá bom, vai rápido. Pronto, pode cair. Sim, pode cair. Você tem que apertar lá em cima, né? Você sabe. Tampa ali na hora que não alargar. Você quer uma moçadora. Já lavei. Tá, tampou lá em cima já? Eu tô dormindo. Boa noite. Galera, segundo dia no Minecraft. É o nosso recorde. Record de dois dias no Minecraft. Tô queimando com uma cama. Achei que é um arvão. Achei que é um arvão. Achei que é um arvão ou não. Só um. Só um, cara. Achei que é um arvão. Achei que é um arvão ou não. Onde é que você tá? Eu tô aqui. Eu já saí do buraco. Olha, cadê? Vamos procurar uma rabinha bem aqui. A casa tem... Você tá me seguindo? Não, eu pensei que você tava me seguindo. Tendo rabinha tá bom. Vai saber o que nós encontramos no meio, né? Eu achei, eu achei. Você consegue lembrar, né? Não, porque eu achei, e ela é bem grande, que tem ferro. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui.